Queridos irmãos, queridas irmãs, presentes aqui na Fundação Nazaré de Comunicação e todos que nos acompanham de suas casas através dos nossos meios de comunicação. O Papa Francisco, inspiradamente, proclamou um jubileu. O jubileu é tempo de perdão, tempo de graça especial e ele chamou o jubileu da misericórdia. Vivemos num mundo em que as pessoas se tornam cada dia mais agressivas. Eu não sei se alguém de vocês já teve a oportunidade de fazer uma comparação nos filmes que aparecem na televisão. Às vezes eu vou passando assim canal por canal para fazer uma análise daquilo que as pessoas assistem. Praticamente não acontece um filme que não seja marcado por tiros, por assassinatos, traições, violência. E nós estamos bebendo essas coisas. Mas alguém vai dizer assim, o mundo sempre teve desses atos de violência. Quando a primeira leitura hoje fala do rei Davi, ele também se envolveu em muita violência. Depois ele teve que experimentar o perdão de Deus, o arrependimento. Reconciliou-se com o Senhor, foi capaz de entender tudo aquilo que tinha feito e a gravidade dos seus atos. O evangelho que ouvimos agora também fala de violência. Davi cortou a cabeça do Filisteu. Heróis mandou cortar a cabeça de João Batista. Como essa história, a Bíblia também parece página de jornal policial? Aqui a gente tem que aprender muita coisa. A humanidade tem as suas características, tem os seus limites, as suas dificuldades e os seus pecados. No entanto, Deus é capaz de construir a história da salvação, ligando todos esses acontecimentos com um fio de ouro que é o da sua misericórdia. Quem de nós está isento do risco do pecado? Nenhum de nós está vacinado para dizer, eu não vou pecar, eu não vou cair, eu não vou trair. Não existe qualquer pessoa neste mundo que possa dizer, eu estou garantido. Até o último momento nós temos o risco de cair, de pecar, mas, mais bonito do que isso, temos o risco de nos convertermos. Ou temos o chamado de Deus a nos convertermos. Essa é a realidade bonita, importantíssima, indispensável em nossa vida. A possibilidade de nos convertermos. Como nós vamos sair dessa onda, dessa torrente de violência? Que pode tomar conta da vida da humanidade em todas as suas etapas? A Bíblia nem tem vergonha de contar essas coisas, porque sabemos que elas são dolorosas, mas que Deus é capaz de aproveitar tudo isso. A santa que nós celebramos hoje é Santa Águida, ela foi martirizada, era uma época terrível de perseguição. E o que aconteceu com essa santa, como tantos outros santos, como João Batista? Foram pessoas que puderam praticar aquilo que Jesus disse a respeito da sua própria vida. Ninguém tira a minha vida, eu a dou livremente. Já experimentei no acompanhamento de pessoas que estão com enfermidades graves, às vezes terminais, várias situações, eu disse às pessoas, olha, vamos aproveitar tudo e transformar a dor em amor. Muitas pessoas conhecem ou conheceram o Padre Léo, que fez muitas pregações na Canção Nova. Quando ele estava no hospital, no dia em que foi comunicado a sua enfermidade, o câncer, eu estava com ele no hospital, junto com o Padre Jonas Abib. E ali, quando o médico fez o anúncio, eu estava ao lado do Padre Léo, aí depois eu pedi que ele assumisse comigo um pacto, um compromisso. Eu disse, Padre Léo, nenhuma dor, nenhum incômodo, nenhum sofrimento será desperdiçado. Você vai oferecer tudo. Durante aquele ano, mais ou menos, de enfermidade, de vez em quando conversávamos, e ele fazia questão de me dizer assim, nada desperdiçado, não joguei fora nem um pouquinho de sofrimento, nada, 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 eu desperdicei, eu ofereci tudo. Ah, isso aqui se chama virar o jogo. Ser capaz de transformar a violência do mundo em graça para todos nós, oferecendo aquilo que sofremos, mas também fazendo uma outra coisa, sendo diferentes, superando a violência com amor, levando a paz onde existe a guerra, como rezamos na oração de São Francisco. ser capaz de oferecer todos os pequenos ou grandes sofrimentos, colocando-os à disposição de Deus. Eu gosto de dizer a Nosso Senhor, use esse pequeno ou grande sofrimento, para aquilo que o Senhor quiser, para converter uma pessoa, para salvar uma alma, não sei o quê. Deus sabe o que fazer, desde que nós saibamos oferecer. A chave está em se oferecer, também não se escandalizar, saber que o nosso mundo tem o mistério do pecado, mas tem, maior do que o pecado, o mistério da graça. Queremos pedir essa graça, justamente nesse ano da misericórdia, participar da Santa Missa, agora mesmo as pessoas que aqui cantavam o texto da misericórdia, todos nós aprendamos efetivamente, a lançar neste mar infinito do coração de Deus, as misérias e os pecados nossos e do mundo inteiro, tendo a certeza de que a misericórdia é a resposta de Deus. A não violência é a resposta que a igreja precisa oferecer, a violência que se espalha pelo mundo afora. Deus nos dê a graça de entender essas realidades e colocá-las em prática. Passamos um pouco de silêncio. Passamos um pouco de silêncio.